O pessoal da CETERB e da Blumob está sendo capacitado para fazer a segurança nos terminais de ônibus aqui em Blumenau. Porque não tem mais a segurança privada, a prefeitura contratou até a polícia militar para fazer ali uma segurança, só que tem uma capacitação que está sendo feita, porque o que tem, infelizmente, de gente aí abusada no terminal e até vendendo drogas no terminal da Terra é uma loucura, uma vergonha aquilo lá. E a CETERB e a Blumob estão preocupados com isso aí também, né, Limana? Boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando aqui no BG Blumenau. Como você falou, a situação é essa. Às vezes as pessoas ficam até vulneráveis na questão da segurança nos terminais. Mas esse convênio, então, agora é com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes quer capacitar agentes, né, pessoas que estão, que trabalham nos terminais, fiscais, que o pessoal da Blumob também, para poder, né, ter um preparo maior para prestar um tipo de segurança e também ter uma rede de comunicação com a Polícia Militar por meio do celular, por meio do aplicativo WhatsApp. A gente está aqui na sede da Secretaria de Trânsito e Transportes, o CETERB, aqui na rodoviária de Blumenau, para conversar com o Laírto Leite. O Laírto é diretor de transportes. Laírto, essa medida já está em vigência desde o dia 17. Explica para a gente, na prática, o que a população vai ter de benefício. Boa tarde. Então, Rodrigo e o telespectadoras, né, o que a gente pode dizer na prática? Essa formação, ela já iniciou, iniciou no dia 17, com muito sucesso, né, a gente já formou mais de 50 pessoas. O que é essa formação? Essas pessoas já estão preparadas de como elas passam a agir dentro dos terminais. Ou seja, eles não vão ser um policial dentro do terminal, mas eles passam a ser um olho clínico dentro do terminal, que passa a identificar qualquer pessoa que passa a ter atitude suspeita dentro do terminal. Eles passam a ser um olho da própria Polícia Militar. Então, qualquer pessoa que passa a ficar muito tempo dentro do terminal, sem pegar o ônibus, que passa a ter alguma atitude suspeita, que passa a olhar muito para uma pessoa que está meio vulnerável ali dentro do terminal. Então, essas pessoas passam, né, após criar esse grupo de WhatsApp, elas passam a fazer contato com a polícia e chamar a polícia se houver necessidade. Sem se expor, ela não vai ficar lá tirando satisfação com a pessoa. Então, essa foi a instrução. Não vai se expor, ela não vai tirar satisfação com a pessoa. Passa a ser o olho da polícia dentro do terminal. Lairto, o que que levou vocês a fazerem isso? Teve alguns casos, as pessoas que frequentam os terminais e estão enfrentando problemas de segurança, são queixas que acontecem. O que que dá pra gente dizer de motivação disso? A motivação foi justamente isso. A gente tinha anteriormente uma segurança, ou seja, tinha um segurança não armado dentro do terminal e a gente viu que ela era ineficiente, essa segurança. Então, fizemos um convênio com a Polícia Militar, né, tivemos uma conversa inicialmente com o Comandante Kleber. O que que poderia contribuir um pouco mais a ação da Polícia Militar? E fomos orientados, então, a fazer esse convênio com a Polícia Militar, porque ela não vai apenas ser chamada. Ela vai ser, ela vai fazer uma circulação de tempos em tempos, né, sem ser um horário previamente marcado. Não quer dizer que ela vai passar às 18 horas. Ela vai passar, em algum momento, às 17, outros momentos, às 18 horas. Então, ela vai passar de tempos em tempos. O meliante, ele vai se sentir que ele tá sendo vigiado dentro do terminal. E as pessoas de bem, elas têm que ter a sensação de segurança, porque lá é pra ser um local de segurança dentro do terminal. Tá bom. Laírito Leite, obrigado pela participação aqui do Balanço Geral. Tá aí a informação, então, são grupos de WhatsApp. Acho que é parecido com o que funciona a rede de vizinhos também, Rodrigo. Justamente pra trazer mais segurança, levar mais segurança, para dentro dos terminais de Blumenau. É com você. Que bom, que bom que tá havendo esse cuidado aí, fundamental. Obrigado, Estevam Limana. Valeu aí pela sua participação ao vivo, direto da CETERB, ali da rodoviária, conversando aí com Laírito Leite, né, o diretor de transportes da Secretaria de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau. Tchau. Tchau.